Bom, neste vídeo de hoje é um main hunt, é uma coisa bem famosa na gringa. Bom, em vez de eu ter o objetivo de zerar no Minecraft, eu caço. E tem duas pessoas tentando zerar, que são meus amigos Porquim e o Regi. Eu preciso impedir eles de zerarem o Minecraft e eu possuo três vidas. E lembrando, eles têm apenas uma. Ou seja, se eu pegar e matar eles uma vez cada um, eu venço. Mas se eles pegarem e me conseguirem matar três vezes, eles vencem ou zeram no Minecraft. Só lembrando, se você não for inscrito, se inscreva para eu apoiar esse tipo de conteúdo. E se você não deixou o like, deixa o like, ok? E comenta alguma coisa aí. É isso, valeu. Podemos, 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 podemos. É isso, posso começar aqui mesmo? A vontade. Começando. Começou? Começou? Ok, beleza. Vem junto, Porco. Calma aí, calma aí. Vamos pegar primeiro, pegar uma madeirinha. Isso, isso. Vocês sumiram da minha tela, velho. Do nada vocês estavam aqui e depois vocês sumiram. Não sei para que lado vocês foram. Aproveita isso, aproveita isso, gente. Aproveita isso, aproveita isso. Eu ainda sou burro, ainda vou comentar o que está acontecendo, né? Não, não, eu peguei só que eu peguei, eu peguei madeira suficiente, Ed, que eu não vou ficar... Bom, eu não tenho visor de nada. Pronto, você foi. Calma aí, você vai saber, você vai saber, eu fui para o lado daqui, que você estava. Ah, tá, entendi, tá. Quando você sair, você dá um toque, né? Dá aquele toquinho, tá? Acho que ele já deve ter saído, já. Sim, eu também acredito nisso também. Não, tu sou não, lá vou eu. Ele já saiu. Eu estou logo atrás, perco. Bom, amigos. Tá, 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 segue, 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 segue. Bom, agora acho que pode tudo, né? Sim, agora pode tudo. Bom, eu tenho três idos para pegar e impedir vocês de conseguir zerar o Minecraft. Eu estou com... A gente vai fazer um item aqui muito importante. Não, hein? Cadê o item importante, perco? Bom, eu acho que esse item aí que vocês estão falando é escudo, não acho? Eu só precinto. Não, eu acho que é escudo, porque simplesmente, como que eu posso explicar para vocês? Não, você tem que entender, você tem que entender, senhor, você tem que entender que nós trabalhamos de um jeito diferente de toda a população mundial, meu amigo. Exatamente, exatamente. Que jeito vocês trabalham, só por curiosidade? Ah, aí eu vou falar minha irmã. É, eu também não posso falar isso. Vai que de repente dá certo e vocês caem no truque, não sei, né? Bom, ahn... É, eu acho que agora é aquele momento que cada um vai... Desceu uma ovelha órfã. Desculpa, perdão. Que isso, mano? Caramba, que isso, velho. O cara deixou a ovelha órfã, mano, órfã. Por que você fez isso, porquinho? Nada legal assim que você fez, mano. Não foi uma atitude de nada a ser, da minha parte. Óbvio que não, velho. Você acha certo você pegar e matar ovelhas em defesa? Jamais. É, eu não posso falar muita coisa, eu mato cachorro. Que isso, mano? Não, não, não foi essa intenção. Não, não foi essa intenção. Não foi essa intenção. Não foi essa intenção. Não foi essa no grupo, pode me matar cachorro? Não, 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 não. Manicrash eu te mato. Se recordam? Se lembram? Não, você disse com todas as palavras. Não, 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 não. Eu gostaria de dizer aqui que um dos times do Interclass da minha sala foi mata cachorro, mano. Ah, entendi. Não, 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 não. Eu já sei que era o responsável pela equipe aí, já tem essa ideia. Não, não, não. Nossa, velho. Ô, não faz isso comigo, não, velho. Vou me... Vou me perguntar. Você foi... Onde você foi? Você foi longe, mano? Ah, então vocês estão separados, então. Bom saber disso daí. Bom, então, né, eu já poderia já, né, tá perto de alguém aí, não sei, né, de repente. Não, não sei, velho. Tô na dúvida aqui. Eu sei que eu tô com medo. Eu sei que agora eu também tô com um pouco de medo. Amigos... Red, sobe, sobe, sobe. Calma aí. Sinto o cheiro. Como é que você vai me ver, velho? Sobe no pico mais alto, tá? Vamos pelo menos dar uma... Tô subindo no pico mais alto. Tá, tá, tá. Amigos, onde vocês estão? Tá, toma cuidado. Toma cuidado. Tô tomando. Red. Red. Ele tá me traqueando. Ele não tá traqueando você. Red. Tá, mas a gente tá perto. A gente tá perto. Eu tô... Eu tô no lugar que tem bastante visão. Então, eu acho que ele não vai me pegar. Você quer dar uma separada? Você quer dar uma separada por enquanto? Você se separar? Você tem certeza? Eu tenho medo disso. Você tem certeza que quer se separar, amigos? Você quer que eu te passe minhas coordenadas? Por favor. Tá, tá, tá. Você tá com fome, Red? Eu tenho medo, mas esquenta isso aí. Tá. Você tem fome, Red? É, tenho fome por o Dr. Biscoitos. Bolacha. Não. Bolacha eu não sei de ser chamado. Eu chamei de doutor. Eu não fiz uma faculdade à tua, não, velho. Eita, eita, eita. Bolacha. Não, 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 Red. Não vai ficar barato assim, não. Red, você não deveria ter falado isso, Red. É o bolacha. Ele é Red. Você não deveria mesmo. É Red. Não mesmo? Não deveria. Porque se recorda de algumas lembranças dele, chama de bolacha. Ah, não. Já lembrou, já, né? Ah, conseguiu. Tá, tá, tá. Vou pegar mais isso aqui. Fica na contenção. Fica na contenção, se ele aparecer. Tá, ok. Tá, acabou o tempo, Red. Acabou o tempo. Se você comeu, comeu. Se você não comeu, ripou. Tá. Porque melhor a gente já sai daqui. Já sai da caberda. Opa, eu posso... Hum... Vem, vai, 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 vai. A gente precisa fazer aquele item, porco. Sim, 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 sim. Não deixa vestígio. Ok, aham. Deixa vestígio, galera, por favor. Mano, eu sei que eu sou chato às vezes, mas é... Não é... É isso aqui que isso aqui é importante. Sei lá. Sim, sim, isso aqui vai ser importante pro final do jogo. Tá, ok, beleza. Não entendi. Eu não tô longe ainda, desculpa. Ah, não, 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 não. Ele tá perto, por nada. Eu sei. Não, eu não tô abaitando vocês. Eu tô realmente longe, velho. Eu tô falando a verdade. Tá, tá, tá. Ele tá perto, ele tá perto. Ele tá perto. Sim, eu sei, eu sei. Não tô perto. Vamos, vamos. Eu não tô... Eu realmente não tô perto, velho. Eu não sei o que vocês estão teorizando com isso, velho. Olha que safado, olha que safado, olha que... Pô, mano, vocês ficam aí falando esses negocinhos aí de mim, mano. Fico, pô. Vocês estão aflitos? Vocês estão em choque? Por onde você foi? Por onde você tá, por onde você explorou. Ah, então os senhores estão numa caverna, então. Entendo. Ah, biscoitinha. É, biscoito. Tô aqui, tô aqui. Ah, biscoitinha. Cadê você, Red? Traz. Os caras já estão lá. Meu Deus do céu, velho. Ah, agora... Oh, Red, eu já tenho isso aqui, tá? Já tenho isso aqui. Vem aí, vem aí se tem o que a gente precisa, Red. Tem, tem, tem. Bom, vocês mataram o Golem. Não, 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 mas tem uma outra coisa aqui. Esquecer a armadura que fica escondida aqui debaixo da vila. Ah, armadura? É. Ele pegou... Red, você não olhou o bagulho do ferreiro? Mas eu não vi que tinha ferreiro. Tá, 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 tá. Por que agora ferrou. Não, não ferrou. Relaxa, relaxa, relaxa. Tem que ter aqui, você tá ligado, né? Sim, aqui tem que ter, que aqui não vai dar pra sair. Mano, por que vocês estão falando tantas coisas, velho? Caramba. Tá, Red, vem. Não, deixa a raça pra trás, amigos, pois eu tô na cola de vocês. É, não vai estar assim. Sim. Biscoitinho tá chegando. A gente tem que, né? Só um coma aí, amigos. Se ninguém tá falando mais nada, eu tô me sentindo sozinho, velho. Ô, sei lá. Ele tá perto, ele tá perto, ele tá perto. Mano, para de falar que eu tô perto. Eu não tô perto, velho. Quando eu falo que eu tô perto, eu tô perto, cacete. Mas até agora eu tô perto. Para de teorizar o que eu tô fazendo, velho. Pô. A gente viu o Sonic. Vocês viram o meu Nick? Really? Biscoitinho tá ligando em ninguém. Absolutamente em ninguém. É mesmo? Ah, velho, na moral. Não é possível. É. O quê? É. Eu tô sem bloco. Meu Deus. Qual a probabilidade? Mano, quais as chances? Quais já saem? Qual a probabilidade? O que aconteceu? Pô, cuidado, cuidado, cuidado. O que aconteceu? Eu quero saber. Eu não sei o que tá acontecendo. Posso colocar aqui? Coloca, coloca, coloca. Rápido, 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 rápido. Quebra, quebra aí. Quebra aí. Cuidado, cuidado. É muito rápido, que coisa. Eu tô sem bloco, tá? Ah, então vocês estão já entrando no Nether, já? Tá, ele tá equipando. É, ele tá muito forte, mano. Vocês não têm ideia. Red, o nosso objetivo é pegar aquilo lá que tá no meio. Eu sei. Mas a gente, por favor. Mano, por que vocês não conversam comigo, velho? Você tem carvão? É, digamos que nesse momento você é meu pior inimigo, biscoito. Exatamente. Awww. Também te adoro, velho. O que tá acontecendo aí, mano? Vocês estão calados demais. Ah, biscoito, você vai ver. Mano, para com isso, velho. De verdade, tô ficando triste, mano. Vocês ficam aí brincando. Que coincidência, deu certo pra... Caramba, velho. Perfeito. Nem ferrando, velho. Nem ferrando que deu certo, velho. Nossa, mano. Cuidado, Red. Vocês estão fazendo o quê, velho? Eu tô curioso demais, mano. Eu não tô tentando entender e eu ainda não sei. Calma, calma. Red, cara, a gente só tem que ir lá. Só que é um deslize e ripa tudo. Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Relaxa, biscoito. A gente tá no Nether. Vocês estão no Nether? Eu queria saber o que você tá fazendo. Cuidado, lava e corre muito rápido. Boa. Desgastou bem, boa. Mano, é furado isso daqui, mas eu... Por que que eu tô indo, velho? Tá. Estou chegando. Por quê? Red, você não quer dar um jeito nele? Entendo. Caramba, velho. É, porque... Mano, vocês estão tensos aí, amigos. Cara, ninguém fala nada. Eu tô começando a ficar tenso por conta disso, velho. É, tá difícil. É porque tá realmente difícil, biscoito. Tô sem essa nem ideia. Tá? Pega mais. Aqui, ó. Obrigado. Ok. 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 Hum... Pode Stuff, ele tá chegando, ele tá chegando. Você quer ficar lá? Vai ter que ficar lá. Tá. Sério que cês tão fazendo trap pra mim? Vai ter que, cê vai ter que ir pra lá, cê vai ter que ir pra lá, Red. Mano, cês não colocaram lava em volta, né, velho? Cê vai ter que ir pra lá, Red. Mano, o que cês fizeram, velho? Como é que eu vou pegar isso agora? Como é que cês fizeram, velho? Calma, eu preciso de mais. Calma, calma, porco, tem aqui, ó. Aqui, Red. Biscoito, biscoito, biscoito chegou, biscoito chegou, biscoito chegou. Ele tá pegando fogo aqui, tá pegando fogo aqui. Cê vai ter que terminar o serviço. Calma, calma, tem uns piglins, tem uns piglins. Sim. Calma, Perl. Eu vi ele, ele pegou muito bloco, ele tá com folha. E ele ficou vivo. Cuidado. Ele tá aqui, Perl. Não era pra eu caçar vocês? Cuidado. Agora sim começa a brincadeira. Ele tá pro lado direito, Perl. Cê sabe, né? Cuidado, Perl. Ele sabe onde a gente tá. Será que eu sei? Cê tem item pra mim? Não, eu devo pegar pouca coisa, calma. Porquinho. Deve pra ficar na frente. Ele tá pra lá, tá? Tá. Porquinho. Eu tô chegando. Isso aí. É, Biscoito. Parece que a gente vai se enfrentar agora, hein? Será que agora vai ser a decisão final? Eu mato um de vocês e vão ficar vivos? Cara, eu não sei. Bom, a minha ideia é, né? Só preciso tirar um de vocês. Eu me lembro bem que da última vez que a gente lutou, você morreu pra mim, né? É, porque alguém tá spawnando um foguete aqui. Notei o Bell dessa vez. Ah, então cê acha que cê pode vencer de mim? Sim. Confiança. Vídeo de alguém que já perdeu. Tá bom, gostei disso. Sabe por isso, vou ficar aqui, né? Tô muito preocupado porque eu não vi ele ainda, mano. Fique de olho. Os Piglins são nossos amigos. Esse aqui é muito alto. Eles vão dedurar onde ele tá. Onde o Piglin correr é onde ele tá. Ele tá entre as paredes. Porque você tem a vantagem de ver onde nós estamos, e não nós. Não sei. Depende. O jogo pode mudar. Tudo pode acontecer. Não acredito nisso. O que, porco? Piadas. É melhor a gente andar junto? Relaxa. Mano, eu queria saber onde vocês estão, velho, de verdade. Termina essa ponte, termina essa ponte pra onde eu tô. Nossa, muito, muito, muita treta, muita treta, muita treta, muita treta, muita treta, muita treta, muita treta. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. É brincadeira. Não é não, ele tava enfrentando. Tava enfrentando o que? Piglin. Não. Como ele tá tanto tempo no shifter? Não sei. Será que vale a pena perder tempo aqui, mano? Eu não sei. Vale, 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 vale. Porque lá tem blocos muito importantes. Bom, meu objetivo é impedir vocês de zerarem o Minecraft, né? Tá. Ai, ai. Porquinho BR. Cadê você? Sou eu que você quer. Você mesmo. Se eu matar você, o Red já é meio que amendado pro meu objetivo. Num vídeo já aí, alguém me matou, né? Tenho que recuperar a minha honra. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá, aqui eu tô protegido. Ele não vem aqui. É, tem duas notícias. Tenho flechas e tenho netherite. Então, aí ó. Boa e biscoito. Vá lá. Você viu ele? Biscoito, por que você tá no shift? Que legal. Cadê ele, porco? Boa e biscoito. Olha lá, senhor, porquinho BR. Eu pulei, hein? Não, você não pulou aqui. Eu pulei. Eu sei que você não tem água. Não. Não. Eu sei que você não tem feno. Porque você não pensou isso na vila. Na verdade eu tenho feno. Você que não sabe mesmo. Eu tenho feno. Ah, tudo bem. Então vem aqui. Não quero. Não, Red. Ele não sabe onde você tá. Sei sim. Eu não sabia que você é estratégia. Ele não sabe, não. Porquinho, você morre se eu descer aí. Eu prometo pra você que você morre se eu descer aí. Mano, eu tô quase gastando uma das minhas vidas só pra matar você, velho. Calma, isso aqui. Deixado não é roubado. War Pig. Calma aí. Ele tá trocando? Não. Não der ainda. Red. Oi. Sai daqui. Eu? Sim. Sai. Vá pegar os itens que a gente vai precisar. Eu cuido dele. Você tem certeza, mano? Sim. Porquinho, você vai sair daí? Não. Por que não? Porque eu só tenho que ganhar aqui. Droga, velho. Tá com problema aí? Não. Nossa, quase que o bicho passou aqui. Nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. Uma vida minha já foi. Cara, eu jurava que ele ia cair ali, velho. Ah, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O Red não tinha pegado todas as camas. Eu sabia. Mano. Eu acreditava muito. Muito mesmo, velho. Meu Deus. Ok. Porquinho. Rápido, rápido, rápido. Meu Deus. É você, Red. É você, é você, é você. É você, é você. É você, mano. É você, Red. Ah, meu Deus. Ah. Bom, uma das minhas visitas já foram, velho. É, amiguinhos. Esse é o problema de começar do zero sozinho. Agora tem que começar tudo de novo. Red, é você sozinho aí no Nether. Ok? Tá bom, mano. Você vai ter que pegar ouro e tudo tal. Ok, beleza? Beleza. Você tá bem? Você tá bem, pelo menos? Ahn... Faltando algumas coisas, mas sim. Tem que começar tudo de novo. Ok, 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 ok. Você tomou quantos coreços de dano, porquinho? Só me tinha uma dúvida. Ah, três. Não foi nada, então. Ahn... Não valeu a pena. O quebrou o bloco tava em cima de mim, velho. Eu pensei que ia, pelo menos, tipo, te levar junto. Então, essa foi a minha estratégia. Ai, velho. Eu preciso de uma coisa. Eu não... Hum... Nossa, amor. Que... Nossa, que tensão, que tensão, que tensão. Puxa... Nossa, velho. Eu posso ripar demais aqui agora. Ou não. Ripa, ripa, por favor. Não ripa. Ripa, red, por favor. Red, red, red. Não rip, red. Não rip. Ripa, red, por favor. Será que funfa? Que chato, velho. Isso até a gente tem matado alguém logo de cara, velho. Podia ter feito loucura, mano. Acho que teria sido até melhor. Será? Uhum. Porque, pelo menos, tinha certeza que eu ia levar. Ô, louco. Será que eu não quis? Eu fiquei com medo. Falar da verdade. Vai que eu erro. Quem... Quem tá vendo meu vídeo entendeu o que eu quis fazer. Provavelmente. Biscoito safado, safado, safado. Safado nada, velho. Inteligente. Safado tudo, safado tudo. Você sabe o que eu ia fazer ou não? Como assim, como assim? Você sabe que eu ia atacar a cama? Não. Que eu ia atacar a cama. Mas nem vou falar o que eu ia fazer. Vai que... Tudo bem. Vai que você usa de novo e eu já sei que você usa. Então... É, aí não rola, né? Aí eu ripo. 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 Aí é a ripação total. Aí então é melhor eu ficar quietinho. O que eu tô fazendo aqui, não ironicamente, é uma facilitada pra você. Vindo pro Overwatch? É. Sim. Eu achava que você não ia saber que eu tava aqui. Eu sabia que você tava no Overwatch porque você falou pro Red que você ia... Como é que se chama? Ahn... Ele ia ficar sozinho. Essa era ele no Nether. Aí eu nem deduzi daí. Ahn... Interessante. Mas relaxa, mano. Já já eu chego aí de novo. O problema é achar uma ravina que tem os aeros que eu necessito. Você é louco? Eu vi uma luz branca aqui, velho. Olha a Herobrine, velho. Tenho certeza, mano. Sem brincadeira. Mano, eu juro pra tu que passou um flash branco aqui na minha frente, velho, no Mine, velho. Não vi. Não é alguma... Não é alguma... Como é o nome? Textura? Não sei, velho. Não sei, não sei. Não é neve? Não, não, não. Tô debaixo da terra, velho. Falava a verdade pra você, velho. É, que bom. Eu falei neve só pra ver se tava um biome de neve, mas tá bom. Não, 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 não. Não sei, me sinto safe. Me sinto safe. Me sinto safe. Mano, é que o problema é que eu tô tendo que recomeçar. Então você tem vantagem, tipo, pra algumas coisas aí. Mas se eu te encontrar e te matar, sei lá, vai que o Red morre sozinho. É, Red, eu espero que dessa vez você não morra sozinho, né? A gente já morreu sozinho com uma vez, jogando no... Não, eu me lembro da vez do Creeper lá que a gente tava jogando uma vez, mas só essa. Mano, um mob que eu odeio é esqueleto, velho. Eu não entendo, velho, por que colocaram esse mob no jogo, velho. Todo mundo focado, calado, mano. Meu Deus, anima isso aí. É que isso aqui é um jogo, é uma partida séria. Não há brinca... Não há tempo para memes. Caramba. Eu tô tryhardando agora, tô tryhardando agora. Você tá tryhard? Não tenho tempo para piadas. Acabou, acabou o pouquinho BRMM. 900 segundos de poison, velho. Como assim? Sei lá, mano. Clima chatão, todo mundo... Mineirão... Esse vídeo aqui é um vídeo épico. É um vídeo épico, é? Quem ganhar... Quem ganhar leva tudo? Tudo ou nada? Próximo eu sei que você não tá, porque não dá tempo de você pegar um full iron de novo. Caramba. Você não pode vir sem full iron. Então você vai demorar pelo menos uns 2 minutos pra vir até aqui. Pelo menos. Caramba. Desculpa, velho. Eu já vou avisar, Red. Se eu morrer... Ganha isso aqui pra gente. Mano, tá. Belas palavras aí. Se eu ganhar... Não, pera. Se eu morrer... Fale para os seus filhos que eu fui um grande herói. Porque pelo menos eu quero dar essa atrasada nele. Caramba, você vai vir me ruxar? Não. Tá bom. Você é obrigado a vir pra mim, senão você não vai pro Nether. Será? E se fazer um portal novo? Agora que você falou que eu... Você vai morrer na portal de lá. Não. Vai. Não vou. Ah, então... Então é por isso que você não queria que eu entrasse no Nether. Então é só te matar e tipo, fazer outro portal pro GG. É. Obrigado pela dica. Vou falar bem a verdade pra você, Porquim, velho. Eu tenho estratégias. Eu tenho estratégias. Cô bravo comigo, mano? Eu gosto da sua estratégia. Minecraft Ultimato, eu gostei muito da sua estratégia diferente. Aham. Eu como infinito milenar há dois anos atrás. Como é que fica? Calma, calma. Como eu tava falando é... Quem vive de museu é passado, né? Quem vive de museu é passado, entendo. É de quê? É isso aí mesmo. Entendo, Porquim. Cê tá certo. Cê tá certo. Cê tá certo, mano. Desculpa, mano. Desculpa. Não, não. Cê tá certo, velho. É tipo um pequeno químico. Pequeno químico. Pequeno químico. O que interessa é que a partir de agora, biscoito... É. Tá 2x0. 2x0, é? A partir de agora tá 2x0. Mas sei lá, vou matando pra você, mas ok. Eu vou contar tipo, como foi mesmo você. Ok, beleza. Então cê quer... Cê quer o 3x0 agora? Ou cê quer esperar um pouquinho? Lança aí, pô. Se quiser vir, ó, te faço até a minha coordenada. Me falta uma bota. Eu vou pegar essa bota e eu vou pra cima de tu. É mesmo? Sim. Hum... Então você tá no Overwatch querendo que eu thrash com você pro Red tentar ganhar, é isso? Não. Se você quiser ir atrás do Red, cê pode ir. Cê quer que o assassine ele a sangue frio? É, assim... Eu até que gostaria que você tentasse. É, cê fica muito sádico quando cê tá nesse modo, porque tá no modo sádico. É porque eu realmente gosto muito de ver todos os dias da minha vida vendo o Davi amassar a cara do Golias. Isso é uma coisa que eu gosto. É, tá, RPG. Eu acho que eu sou o Davi nessa analogia. Sim, você é o Davi, Red. Ok, obrigado. Tá bom. É porque você tá bravo, mano. Para de ficar bravo comigo, por favor. Ah, tá. Então você tá vindo pro PVP. Hum... Não. Ué, então por que você fez o machado de iron? Hum, é porque eu acabei de fazer o machado de iron pra pegar madeira. Hum... Ninguém fez o machado de iron pra pegar madeira. Claro que faz. Pra pegar madeira, biscoito? Sim. Eu faço. Biscoito, biscoito, biscoito. Machado é a última coisa que alguém faz no set, então armadura você já tem. Na verdade, eu não fiz o machado antes. Eu acabei de fazer, velho. Falar bem a verdade pra tu. Biscoito. Hello. 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 Eu sei que você tá chegando. Será que eu tô? E você só vem por uma passagem. Você só vai até o red se me matar. Bom, se eu chegar no red e ainda vai ter aqueles mob idiota, eu acredito que vou morrer mais uma vez. Tipo, eu não sei o que você fez. Se você tá colado em volta do portal. Isso que é o x da questão. Eu não faço a menor ideia, velho. Você acha que eu seria tão mal assim com você? Sim. Você é o porquinho. Caraca. A mesma coisa, você fala assim, você acha que o biscoito seria mal? Sim. Pra cacete. Sim, é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Uh, doguinho. Ah não, de novo não, velho. Acho que a gente vai... Então, né amigão? Acho que a gente vai dar um flashback no biscoito. A gente vai mostrar o que aconteceu um tempo atrás. Um tempo atrás, né? Eu acho que ele é muito ruim de memória e eu acho que tá na hora. Alguém matou o próprio cão, só lembrando, velho. Então chegue nos comentários, pessoal. Oi, biscoito. Oi. Olá, todo mundo. O que aconteceu nesse canal? œ Fora de mim, você não foge. De mim, você não foge, Biscoito. Porco, você não tá metendo esse louco, não, né? De mim, você não foge, Biscoito. Porco tá maluco pra se suicidar, parece. O que foi, Biscoito? Ah, relaxa. É só esperar a força dele acabar e continuar correndo. O que foi? Tá safe. Uma hora eu tô passando a cabo. Posso cair volando aqui em 5 minutos. Eu tenho muita carne, velho. Desculpa, mano. Essa estratégia não deu certo. Você devia ter feito isso. Outra hora. Biscoito. Nossa, eu não acredito. Entendo. Nossa, agora você tem que fugir. Agora eu tenho que fugir. Morre não, pelo amor de Deus. Eu tô muito fraco, porco. Por favor, mano. Desgraçado. Você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso. Isso você não fez. Isso você não fez. Sinto muito. Tomou, né? Não. Eu acho que tomei do Enderman, velho. Tomou, né? Nossa, agora eu tomei. Vou morrer, Red. Vou morrer. Não, não faz isso. Não faz isso, mano. Vou morrer, Red. Vem, porco. Vem, porquinho. Vem, porquinho. Vem, porquinho. Porquinho, 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 lindinho. Vem cá que eu vou te matar. Vou morrer, Red. Vou morrer. Não, não. Vem, porquinho, 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 lindinho. Coloca aqui que eu vou te matar. Não, porco. Por favor. Zumbizada, foca ele. Red, acabou. Não. Acabou. Não. Sim. Eu tô muito fraco. Mano, não vai ser nem eu que vou matar o porquinho, velho. É verdade. Eu sei que ele tá com pouca vida, mas os mobs tudo do jogo resolveu focar ele, velho. É, hitou. Não, porquinho, morre pra mim. Não morre pros caras não, velho. Eu vou ficar triste, mano. Como você tem que... Parece que tá com speed, velho. Ah, que droga. Nossa, agora eu repei. Não tem problema. Puxando o computão. Eu não quero acreditar que eu vou ter que ficar sozinho. Você vai ripar. Você vai ripar. Mano. Ô maratonista do caramba, hein, velho. Eu quero ver o que o Red vai fazer. Hum... Eu trollei muito, eu trollei muito. Porquinho, dá TPM rapidinho aqui. Eu quero... Eu tô afim de fazer isso desde o Minecraft ultimato, velho. Hum, deixa eu ver o que eu acho aqui de item interessante pra eu usar aqui. Ah, não tem nada, velho. Eu queria queimar seus itens e falar sucumba, igual você fez pra mim aquele dia, velho. Mas eu não tenho. Caramba, agora onde está a pessoa que me interessa desde o início do jogo? Redzinho BR. Cadê você? Mano... Hum... O que aconteceu, Red? O que aconteceu os seus problemas? Eu odeio andar no Nether daqui, velho. Nossa, você não achou nos primeiros 400 blocos, você quer uma dica? Ah. Vai pra mais menos. Mais menos? E é exatamente onde eu tô. Isso, velho. Muito azar. Eu até queria chegar onde você tá, velho, mas não tem como. Tô procurando lava, até agora não achei, velho. Já pensei até em cavar pra baixo, mas as vezes que eu cavei pra baixo não deu boa. Não, mano, tô com três corações, velho. Esse é o meu medo. Como eu tô lagando... Ah, saquei. O meu escudo, tipo assim, teve uma hora que nem funcionou o meu escudo, velho. Eu fiquei tipo, puta f***. Esse foi um dos metidos que eu morri, praticamente. Essa ideia é troga, velho. Mas não vai investir nessa ravina aqui, velho. Irmão, me dá o que eu quero, por favor. Ah! Você tem uma vida? Eu tenho uma vida. Tá. Tá difícil, mas eu comecei a acreditar. De verdade mesmo. Eu tava pensando que ia alagar, acontecia alguma coisa, mas foi um jogo de boa, velho. Eu tô pasmo. Red? Oi. Tô triste. Eu sei. Eu imagino. Mano, eu perdi todos os meus itens emboladão, velho. Ah, eu acho bom você vir pro Overlord agora, velho. Acho que eu vou tá equipando, tipo, na hora que você estiver saindo, mano. Não sei não. Não sei se é como que eu vou pro Overlord, o biscoito. Mano, eu ainda não acredito que eu morri dessa forma, velho. Mano, quem deve tá vendo o vídeo dele, eu tô falando assim, mano, sério isso? Caçar esse portalzinho lazarento. Eu tenho como, mano... Ah, velho, tá lagando. Eu tô com três corações, sem vida, tá ligado? Eu não sei o que eu faço. Pra onde eu vou, eu tenho mob, tá ligado? Por que que você não vem atrás de mim, biscoito? Eu não achei o portal quando eu tava cavando. Eu, tipo, a bússola apontou pro portal, mas não apontou, sabe? Mentira! O quê? Encontrei a lava. Mano, mano. Opa, encontrei o que eu estava buscando. Tá, dá pra fazer um negócio aqui. Ai, porquinho, eu te adoro, velho. Você é a melhor pessoa que existe na face da terra, velho. Caramba. Ele deixou item pra você, né? Ele não deixou item. Eu repiso os item aqui. Eu perdi a coordenada da lava que tava no meu Ctrl-C, velho. Qual é a chance disso acontecer, velho? Que isso? É, então, é. Você já falou. Você tá bem? Não, 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 não. Esse bicho sobe aqui? Esse bicho sobe aqui? Eu não sei. Sobe? Porco, eu tô com um coração. Tem um cara com um arco que eu saio daqui porque eu quero o carco. Vai mirar. Ele tá bravo comigo? Não, 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 não. Mano, mas você tá vendo que tem ali? Eu quero muito aquilo ali, ó. Você bate esse bicho? Oi? Ou não? Não, ali, ó, no chão. Tem dropado já. Ah, tá. Porque, falar bem a verdade pra tu, mano, que... É... Eu não sei o que você deixou lá no negócio. Pode acontecer qualquer coisa, tá ligado? Sim, sim. Eu não sei o que você... Se você fez uma armadilha ou alguma coisa lá. Ai, que lag, mano. Uff, vamo lá. Tá, consegui finalmente. Eu consegui. O que eu queria. Sério? Really, 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 really? Tá. Mano. Tá. Mano, o porquinho tá dando tempinho aqui, ó. Até agora, velho. Você tá passando pelos lugares que eu passei, né, mano? Você tá ligado? Mano, dá muito medo, velho. É muito agonizante, tipo, só ter uma vida e... Entende o que eu tô querendo dizer? Eu sempre tive uma vida desde o começo. Ah, mas... Ah, o medo de morrer, velho. Tá melhor assim? Dá pra entender? Satisfeito? Sim. Parece que não tem fim, velho. Existe um mundo que o biscoito vai morrer antes de chegar aí. Espero que esse mundo não aconteça. Eu espero que sim. Na verdade, eu diria que existe uma probabilidade muito maior do biscoito morrer sozinho do que o Red matar o biscoito. Se eu posso dar uma dica, pro biscoito, eu diria, tenha calma. Você tá mais short que ele. Eu sei. E agora, se eu tenho que dar uma dica pro Red, eu diria primeiro. Tenha calma, porque o biscoito não é invencível. Nem um pouco invencível. Tipo assim, quando eu tava lutando com ele, eu tava assim, eu tava com muito pouco oração e eu tentei fugir. E ainda assim, com pouco oração, deu pra dar um zitzinho que deu pra sentir, tá ligado? Então assim, não é difícil. Não é difícil matar ele. Nessa versão não é difícil, na outra é. Essa versão é padrão. Só que aí o ponto é que, mesmo você estando numa versão que te favoreça, ele tá mais forte. Ele é o biscoito. Eu tenho que respeitar, né? É uma história, é uma história, é uma história. Não pode... Não pode contestar o menino. Muitas das minhas esquivas no Nether não são, tipo, elas são jogadas no lixo, entendeu? É, e outra calma, né? Tem que lembrar que o Red, estando extremamente mais fraco, tem de usar o ambiente a seu favor. Dá pra parar de dar dica, tá bom já? Mas eu dei pra tu também. Ah, mas é, tinha dica aí que não é. Não precisava, não é. Se o biscoito começar a sair daí agora e começar a andar, o biscoito vai chegar aí em três minutos. Ah, é. Como ele descarou. O combate final vai acontecer nesses próximos minutos. E eu tô hypado, e eu tô hypado. Ai, velho, não aguento mais, mano. Vem, Red, vamos, Red. Vai, vem você, mano. Eu tô tentando. Biscoito, você vai saber onde eu tô, tá ligado? Tá ligado mesmo? Vai. Mano, eu me sinto o Naruto, velho, de verdade. Quem tá vivendo aqui, tá entendendo por quê. Eita. Eita. Oi, biscoito. Olá, senhor Red. Tudo bem, mano? Nos encontramos, finalmente. Com certeza. Agora volta aqui. Ai, meu Deus do céu. Você fez alguma armadilha, alguma coisa? O que o senhor fez? Eu tô curioso. De verdade, eu tô curioso. Não fiz armadilha nenhuma, mano. Entendo. Eu não fiz nenhuma armadilha. Será que você vence? O quê? Será que o senhor vence? Esse X meu, eu te mato. É, agora você ripou. Você ripou muito. Você ripou muito, velho. Que droga de azar, velho. Repei demais. Erro aí, meu Pio. Resistência ao fogo. Esteligente pra caramba. O Red foi um gênio. Ai, que droga. Não consigo contestar ele daqui. Tá, calma. Uma hora vai ter que ser... Deixa eu pensar. Uma hora vai ter que ser cavado. Ah, calma. Tá. Quanto é proteínio, tá? Tá, dá pra eu pensar. Só... Não vou falar nada que vocês estão gravando. Mas eu queria falar uma informação God. Pra vocês. Ah, tá bom. É, biscoito. Mano, isso tá muito tenso, velho. Quanto tempo eu tenho, tá... Oi, biscoito. Oi? Não. Calma aí. É só! E uma só, velho. E uma só, velho.